Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje nós vamos rezar juntos o terceiro dia da novena a São João Paulo II. O tema de hoje é A Pessoa. O homem não pode viver sem amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor. Se ele não se encontra com o amor, se o não experimenta e se o não torna algo seu próprio, se nele não participa vivamente. E por isso, precisamente o Cristo Redentor revela plenamente o homem ao próprio homem. Esta é, se assim é lícito exprimir-se, a dimensão humana do mistério da redenção. Deus, de fato, amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E por meio do Filho verbo que se fez homem, Deus entrou na história da humanidade. Um dos milhares de milhões e ao mesmo tempo único. Para ele queremos olhar, porque só nele, Filho de Deus, está a salvação, renovando a afirmação de Pedro. Senhor, para quem haveremos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna. Através de todos os campos de atividade onde a igreja se afirma presente, se encontra e se consolida, devemos tender constantemente para aquele que é a cabeça, para aquele, para quem e por quem são todas as coisas criadas. A igreja não cessa de ouvir as suas palavras, continuamente as relê e reconstrói com a máxima devoção todos os pormenores de sua vida. A igreja vive o seu mistério e nele vai aurir sem jamais se cansar e busca continuamente as vias para tornar este mistério do seu Mestre Senhor próximo do gênero humano. Dos povos, das nações, das gerações que se sucedem e de cada um dos homens em particular. Nessa dimensão, o homem reencontra a grandeza, a dignidade e o valor próprios da sua humanidade. No mistério da redenção, o homem é novamente reproduzido e, de algum modo, é novamente criado. Ele é novamente criado. O homem, que quiser compreender-se a si mesmo profundamente, deve aproximar-se de Cristo. Ele deve, por assim dizer, entrar nele com tudo o que é em si mesmo. Deve apropriar-se e assimilar toda a realidade da encarnação e da redenção para se encontrar a si mesmo. Se no homem houver este processo profundo, então ele produz frutos, não somente de adoração de Deus, mas também de profunda maravilha perante si próprio. Que grande valor deve ter o homem aos olhos do Criador? Se mereceu ter um tal e tão grande Redentor, se Deus deu o seu Filho para que ele, o homem, não pereça, mas tenha a vida eterna. São João Paulo II, encíclica Redentor hominis, 1979 Oremos Deus, nosso Pai, vós sois amor e nos amastes primeiro. Vosso Filho se tornou homem para a nossa salvação e, revelando a seus irmãos e irmãs a verdade sobre o amor, permitiu-lhes compreender a si mesmos e descobrir o sentido de sua própria existência. Nós vos pedimos que, por São João Paulo II, defensor incansável da dignidade humana, bom pastor em busca de almas perdidas na confusão da vida e mergulhadas no desespero, que nos concedais esta graça. E agora eu faço uma pausa para que você coloque a sua intenção para esta novena. Você também pode pausar o vídeo aqui e fazer a sua oração. Abra o seu coração diante de Deus, pedindo a intercessão de São João Paulo II. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Perfeito discípulo de Cristo, rogai por nós. Generosamente dotado com os dons do Espírito Santo, rogai por nós. Grande apóstolo da Divina Misericórdia, rogai por nós. Fiel Filho de Maria, rogai por nós. Totalmente dedicado à Mãe de Deus, rogai por nós. Perseverante pregador do Evangelho, rogai por nós. Papa Peregrino, rogai por nós. Papa do Milênio, rogai por nós. Modelo de diligência, rogai por nós. Modelo dos sacerdotes, rogai por nós. Que extraístes forças da Eucaristia, rogai por nós. Homem incansável da oração, rogai por nós. Amante do Rosário, rogai por nós. Força dos que duvidam da fé, rogai por nós. Que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo, rogai por nós. Conversor dos pecadores, rogai por nós. Defensor da dignidade de toda pessoa, rogai por nós. Defensor da vida desde a concepção até a morte natural, rogai por nós. Que rogastes pelo dom da paternidade para o infértil, rogai por nós. Amigo das crianças, rogai por nós. Líder da juventude, rogai por nós. Intercessor das famílias, rogai por nós. Consolador dos sofredores, rogai por nós. Que valorosamente suportastes vossa dor, rogai por nós. Semeador de divina alegria, rogai por nós. Grande intercessor pela paz, rogai por nós. Orgulho da nação polonesa, rogai por nós. Brilho da santa igreja, rogai por nós. Para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo, rogai por nós. Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo, rogai por nós. Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus, rogai por nós. Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade, rogai por nós. Para que possamos viver em paz em nossas famílias, rogai por nós. Para que possamos saber perdoar, rogai por nós. Para que possamos saber suportar o sofrimento, rogai por nós. Para que não sucumbamos à cultura da morte, rogai por nós. Para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações, rogai por nós. Para que intercedais e nos obtenhais a graça de uma morte feliz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São João Paulo II, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim nós terminamos o terceiro dia da novena a São João Paulo II. Estivemos e permaneceremos reunidos. Em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe as suas intenções nos comentários. Coloque também as graças alcançadas. Compartilhe a sua devoção a São João Paulo II. As suas histórias com ele. Fale aí do seu amigo do céu. Compartilhe conosco. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Visite altairfonseca.com e venha participar também desse grupo de oração virtual. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam ter contato com esta novena e alcancem muitas graças para a honra e glória de Deus. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã no quarto dia da novena a São João Paulo II.